Quero saber o seguinte, Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, o que foi que você fez, afinal? O que foi que ele fez? É você, o que você fez? Isso, Bial, é o que eu tenho me perguntado constantemente, desde que se resolveu por fazer o documentário. Primeiro eu quero dizer que é uma honra, rapaz, é uma felicidade, uma emoção, e uma honra muito grande que a Globo, Globo é minha casa, a minha família profissional nos últimos 42 anos, continuo na Globo, continuo com o contrato com a Globo, mas eu fazia essa pergunta na segunda-feira, dia 15, no lançamento da Globoplay, do documentário, o nome, olha o que ele fez, é relativo à nação do primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho na Seleção Brasileira, que me fez espetáculo, me surpreendeu, e olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele toca para o Ronaldinho Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, 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 eu tenho histórias como eu, para que alguém possa contar a minha história.